Após 26 anos desde o início da sua construção, o Rodoanel Mário Covas, no estado de São Paulo, parece estar entrando nos trilhos para a finalização do seu último trecho de 44 km, o chamado Rodoanel Norte. Depois de muitos problemas e entraves durante a sua construção, parece que enfim nós teremos a finalização desta que é até hoje uma das maiores e mais complexas obras de infraestrutura no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Wilson Júnior e hoje nós vamos falar sobre o Rodoanel Norte. Vem comigo! Com sua construção iniciada em 1998, o Rodoanel de São Paulo, hoje denominado Rodoanel Mário Covas, em homenagem ao então governador de São Paulo na época, Mário Covas, e também um dos idealizadores do projeto do Rodoanel, é considerado até hoje uma das mais complexas e maiores obras de infraestrutura do Brasil. Isso por quê? Porque ele possui 176,5 km de extensão aproximadamente e é responsável por ligar toda a região metropolitana de São Paulo com as rodovias federais e estaduais. Ao todo, se conectam ao Rodoanel cerca de 12 rodovias. A função do Rodoanel é retirar todo o fluxo grande de veículos das margeminais Pinheiros e Tietê, e também promover uma melhor mobilidade urbana na questão da cidade de São Paulo e também melhorar o escoamento de cargas que vem do interior do estado de São Paulo com destino ao Porto de Santos. Porém, para trazer mais agilidade na execução de uma obra dessa magnitude, a opção foi dividir o Rodoanel de São Paulo em quatro eixos, ou seja, dividindo eles em Rodoanel Sul com cerca de 61 km de extensão, esse que já está pronto e foi inaugurado em 1º de abril de 2010 e está a cargo da concessionária SP Mar. Nós temos também o Rodoanel OS, que tem 32 km de extensão e foi inaugurado em 11 de outubro de 2002, sendo esse o primeiro trecho a ser inaugurado do Rodoanel. Ele também é um dos mais complexos e um dos que mais tem intersecções com rodovias e também foi o primeiro trecho do Rodoanel a ser iniciado pelo então governador Mário Covas e ficou pronto cerca de um ano depois da sua morte. Hoje, o Rodoanel Oeste está a cargo da concessionária CCR Rodoanel. O terceiro trecho do Rodoanel possui cerca de 43,5 km de extensão e foi inaugurado em 3 de julho de 2014. E está a cargo da concessionária SP Mar também. E por fim, temos o Rodoanel Norte, que possui 44 km de extensão e que agora, completando cerca de 26 anos, desde o início da construção do Rodoanel, ele ainda não foi finalizado. Com as obras iniciadas em 11 de março de 2013, o trecho Norte ligará o trecho Oeste, desde o entroncamento com a Avenida Raimundo Pereira de Magalhões, ao leste, na intersecção com a rodovia Presidente Dutra, atravessando os municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá. O trecho prevê acesso à rodovia Fernão Dias e ligação exclusiva ao aeroporto de Guarulhos. Mas afinal, que tipo de rodovia é considerado o Rodoanel? O Rodoanel é considerado uma rodovia de classe zero, ou seja, ela conta com controle total dos acessos, uma velocidade entre 100 e 120 km por hora e também 3 a 4 faixas de rolamento por sentido de tráfego. E você que está assistindo esse vídeo falando sobre o Rodoanel Norte no estado de São Paulo e está gostando, não esquece de ir um pouquinho para baixo, conferir se você é inscrito já no canal. Se não for, aproveita e se inscreve. E também, se está gostando do vídeo, deixe o seu like que vai estar ajudando bastante e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com a sua família. Falando mais especificamente do trecho norte, nós temos entre a Avenida Raimundo Pereira Magalhães e a Rodovia Fernão Dias, 4 faixas. Enquanto, entre a Rodovia Fernão Dias e a Rodovia Presidente Dutra, nós temos 3 faixas. Além do acesso ao aeroporto de Guarulhos, que conta com 2 faixas. Mas tamanha é a complexidade do projeto, exclusivamente do trecho norte, quando a gente fala na questão de obras de artes especiais. Ao todo, nesse trecho, são cerca de 107 obras de artes especiais, onde estão inclusas 44 pontes e 63 viadutos. Além disso, possui 7 túneis, de cerca de 7 quilômetros de extensão. Um dos maiores obstáculos do trecho norte é atravessar a Serra da Cantareira, aonde foi necessária, então, a implantação desses túneis. Por quê? Porque a Serra da Cantareira é considerada uma reserva da Mata Atlântica. Ou seja, o projeto do Rodoanel foi desenvolvido buscando prejudicar, da menor maneira possível, toda a parte de meio ambiente da região em que ele passaria. Por isso, ao longo dos seus 177 quilômetros de extensão aproximadamente, ele possui diversas obras de artes especiais, com o intuito de contornar toda essa questão do meio ambiente e prejudicá-lo da menor maneira possível. Com a finalização do Rodoanel Norte, é prevista a redução estimada de cerca de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis na marginal Tietê por dia. A utilização do Rodoanel Norte reduzirá o tempo de deslocamento entre as rodovias Dutra e Fernão Dias em 21 minutos, Dutra-Bandeirantes em 26 minutos e Dutra-Castelo Branco em 27 minutos. Mas, afinal, por que tanta demora na execução do trecho norte do Rodoanel? Será esse um dos culpados por ainda o trânsito de São Paulo não estar totalmente resolvido? A questão é que, ao passar dos anos, a frota de veículos de São Paulo cresceu numerosamente. Ou seja, se formos comparar na época que foi projetado o Rodoanel e hoje em dia, o projeto estaria meio que defasado. Porém, algumas pessoas e alguns técnicos ao redor desse projeto acreditam que após a finalização desse projeto do Rodoanel Norte e a completa finalização, então, do sistema do Rodoanel passe a fluir melhor e também cumprir uma das suas principais premissas, que é, então, contornar todo o trânsito pesado ao redor da cidade de São Paulo e, então, esvaziar um pouco, ou seja, diminuir o fluxo de veículos pesados e alguns veículos leves na região das marginais Tietê e Pinheiros. O problema do Rodoanel Norte começou lá na questão da licitação dele. Isso porque ela foi atrasada muito tempo por conta do financiamento do Banco Intramericano de Desenvolvimento, até que, em dezembro de 2012, o BID finalmente liberou o primeiro desembolso para o governo paulista, para, então, a construção do trecho. Porém, com a liberação de parte do dinheiro oriundo do financiamento, foi utilizada, então, para cobrir os gastos de projeto e algumas partes da obra. Porém, apesar de todos os passados anos, essa obra acabou sendo paralisada, até que, em 2018, a concessionária Eco Rodovias venceu o leilão para administração e manutenção do trecho norte. Por 30 anos era o período, então, de administração da Eco Rodovias, pelo valor de cerca de R$ 883 milhões. Mas, em 2019, foi postergada a retomada das obras para 30 de junho de 2020, o que acabou também não ocorrendo. Em julho de 2020, o governo paulista, então, anunciou que a licitação para a construção do trecho norte seria retornada até o fim do ano. E, mais tarde, a data foi estipulada para agosto. Em setembro de 2020, o então governador João Doria anunciou a retomada das obras do trecho norte, o que não acabou ocorrendo novamente. Até que, em 14 de março de 2023, com a presença do agora governador do estado de São Paulo, lá na sede da B3, a Via Ápia Concessionária, ela apresentou, então, a melhor proposta no leilão e acabou ganhando a concessão do Rodanel Norte. A concessionária Via Ápia, então, agora será responsável pela finalização de todo o Rodanel Norte, que está orçado em cerca de 3,4 bilhões de reais, onde o consórcio vencedor será responsável por investir 2 bilhões de reais para a finalização das obras, além de mais 324 milhões de reais em projetos, em implantação de projetos auxiliares. Enquanto, no segundo critério de classificação, que foi o desconto no aporte do governo paulista, houve o abatimento de cerca de 23%, restando uma subvenção ao governo paulista de cerca de 1,07 bilhões de reais. E com a retomada das obras do trecho norte, no dia 25 de abril deste ano de 2024, ou seja, antes do período previsto pela concessionária, então, a Via Ápia deve entregar o trecho da rodovia Dutra Fernão Dias até setembro de 2025, enquanto a entrega, que conclui totalmente o Rodanel Norte, está prevista para o segundo semestre de 2026. A empresa também ficará responsável pela manutenção e operação do trecho pelo prazo de 31 anos, e também pela geração de cerca de 15 mil empregos. Mas aí você deve imaginar, agora finalmente o Rodanel vai ficar pronto, porque é só iniciar a obra, fazer o serviço de terraplanagem e terminar. Aí é que você se engana. Isso por quê? Porque segundo um relatório do IPT, foram encontradas cerca de 1.291 falhas construtivas ao longo de todas as obras que já foram executadas no Rodanel Norte, sendo 84% delas consideradas falhas construtivas de gravidade baixa ou insignificante. Outras 12% com gravidade média e 5% com a gravidade alta, ou seja, muito graves falhas estruturais. O que pode ser essas falhas? Podem ser, às vezes, infiltrações nos túneis, pode ser desalinhamento de viadutos, pode ser fissuração, ou algo do tipo, alguma sustentação de viadutos. Esses tipos de falhas, como é que são encontrados em algumas obras de infraestrutura do Brasil. Inclusive, com o passar do tempo, é comum de algumas falhas dessas acontecerem nessas obras de infraestrutura. Por isso que é necessário, então, esses laudos para apontar quais devem ser as correções a serem adotadas para permitir o uso contínuo de todas essas obras de artes especiais que são construídas. E no caso do Rodoanel Norte, não será diferente. A concessionária terá que estudar caso a caso e ver o que é necessário para corrigir e tornar, então, o Rodoanel Norte, principalmente essas obras que ficaram remanescentes, aptas a serem utilizadas e futuramente serem liberadas para a população. Atualmente, a concessionária via ápia já encontra-se no local das obras e retomando, então, todas essas áreas que estão sendo, então, preparadas com os caminhos de serviço, com a movimentação de maquinários, movimentação de terraplanagem para se tornar, então, um local adequado, sem que interfira no trânsito local das regiões de trabalho. Ou seja, ao longo desses próximos meses e próximos anos, nós veremos grandes obras no trecho norte do Rodoanel de São Paulo. E vamos torcer para que logo, logo, na data de 2026, ele esteja, então, totalmente concluído e finalmente podendo ser utilizado da maneira em que ele foi previsto lá em projetos, lá na década de 90, e esteja funcionando para o bem de toda a população e de todo o Brasil que utiliza essa região. E você vai acompanhar aqui as atualizações sobre como que está as obras do Rodoanel Norte nessa retomada. E esperamos que lá em 2026 poderemos estar aqui também falando sobre uma inauguração do Rodoanel Norte e aí sim falando sobre a liberação dele para o uso da população e de todos que transitam e dependem daquela região. Esse foi o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre o Rodoanel Norte. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixe um pouquinho ali embaixo o seu comentário falando sobre o que você acha dessas obras do Rodoanel Norte e como você acha a utilização do Rodoanel Norte. Vai ser importante? Não vai? Após a sua conclusão final? É um projeto atual? É um projeto defasado? Bota ali o seu comentário que eu vou estar lendo. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã nas atualizações sobre as obras da Rota Bioceânica. Vamos ver como que estão as obras ao longo de todo o trajeto dessa que promete ser o canal do Panamá Terrestre. Uma rota ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu! E aí